Música Fala aí pessoal, firmeza aqui é o Matheus e galera estamos começando o nosso sexto episódio da nossa série desafiando a vida E galera, eu entrei aqui e eu vi que eu não tô sozinho mano, a Bibi tá aqui também, deixa eu ver se ela tá aqui Tá aí, eu não sei se ela tá aqui, será que ela tá? Espero que sim, eu quero saber onde que ela tá mano Eu quero encontrar a Bibi Ih, ela falou que não tá galera, então deixa pra lá mano, que droga E galera, no último episódio, eu arrumei aqui a cerquinha ó, pra vocês verem ó, tá bem bonito a nossa fazendinha, eu arrumei aqui O que mais que eu fiz? Eu coloquei escadas, acho que vocês viram, os vidros eu coloquei também E eu coloquei umas cerquinhas aqui em cima que eu tenho que completar, mas sei lá mano, eu não sei se eu vou completar agora Eu sei que eu vou, eu vou encontrar a Bibi mano, deixa eu saber onde ela tá Onde você está? Onde você está Bibi? Eu quero saber Mano, a casa do Bross tá muito fera velho, olha isso, tá mó da hora, só que ele não termina logo Ou já faz uns três episódios que... Que ele não arruma velho, na minha casa Ah, da hora Mano, eu vou roubar esses ferros do Bross velho, será que vai dar merda se eu roubar? Eu tô achando que eu vou roubar, não, não vou roubar, não vou roubar Ah, dez conto mano, que folgada Passa logo velho, por favor Por favor Por favor A Bibi tá me enrolando velho Depois eu pago Oitocentos e trinta Meu Deus, ela tá muito longe galera Vamos pulando igual um sapinho Sapo, cururu Mano, será que ela tá... Nossa, ela tá muito longe velho Eu vou matar essa galinha porque... Eu não gosto dessa galinha Boa, matei a galinha Vamos lá galera, vamos pulando porque é o jeito Mano, daqui a pouco a gente chega lá Deixa eu ver Oitocentos e trinta mano, ela tá muito longe Jesus amado Mano Tu foi morar aonde velho? Caraca, longe pra caceta Oitocentos e trinta Nossa senhora velho Vamos galera, tá longe mas a gente chega um dia mano No Minecraft Ai que burroca mano Tá, vamos lá galera, a gente tem que ir pulando velho Porque tá complicado Nossa, eu já tô com fome mano E a comida tá acabando, socorro Mano Eu tô lascado velho, eu não posso morrer E galera, como vocês sabem Quem morrer vai pagar desafio Então já fiquem espertos aí Eu acho que o Gag já morreu se não me engano E o... O Green eu acho que ele já morreu também Então provavelmente eles vão ter que pagar desafio E galera, eu falei pra vocês que eu ia perguntar E eu esqueci de perguntar pra eles como vai ser o desafio Então ainda não sei se vão ser a gente Ou se vai ser vocês inscritos que vão desafiar a gente Eu ainda não sei E mano, ela tá muito longe velho Meu Deus do céu Mas uma hora a gente chega lá Galera, eu vou até dar um corte mano E quando eu chegar lá eu volto aí com vocês Beleza? É nóis Galera, no meio do caminho eu encontrei uma vila aqui E tem bastante cavalo mano, olha isso E galera, eu tenho uma cela que eu tinha achado naquela pirâmide Lá, sei lá, aquela torre que eu encontrei Deixa eu ver qual cavalo aqui que eu posso Domesticar, tentar domesticar pelo menos Eu não sei se vai dar certo Deixa eu ver Mano, eu vou pegar esse pintadinho aqui Ah não, esse aqui é muito novo Pera, vai ser esse daqui mesmo Deixa eu ver, eu tenho que subir nele Pera, deixa eu tirar a tocha da mão aqui Jogar isso aqui fora E vamos subir nele Vem o cavalinho Mano, esse cavalo é muito chato Galera, eu consegui montar no cavalinho Vamos botar a cela nele E agora o bichão é nosso Boa moleque Agora vamos de cavalo encontrar a Bibi Mano, eu vou chegar igual um cavaleiro Eita preula, aí sim Deixa eu ver aqui a coordenada certinho Calma É 830, eu acho que ela falou Então deixa eu ver Ela passou pela floresta Aqui tem uma dungeon Caraca, ela deve estar por aqui, galera Aí, achei a casa da Bibi Oi Opa, chegou o cavaleiro Opa, tudo bom? O que você tá fazendo aí? Tava construindo a minha casa aqui, ó Caraca, a sua casa tá da hora, hein Gostou? E você gostou do meu cavalo? É... Meio feio, né? Brincadeira Posso falar com meus inscritos? Fala Galera, eu tava construindo a casa aqui De boinas Olha só como ficou Ficou bem fera Fiz esse túnel aqui embaixo Você gostou, Matheus? Eu gostei, mano Eu tô invadindo o vídeo da Bibi, mano Que estranho Sim, cara Tá os dois invadindo um vídeo do outro Que sensacional isso, velho Mano, ficou muito legal essa casa Sério, Matheus Mano, deu trabalho Mano, você não tem noção Eu gastei dois machados Esse aqui já é o terceiro Não, esse aqui é o segundo E eu gastei uma picareta Pra poder quebrar as coisas ali Mostra, peguei muito treco Olha só como tá a minha pá É, Matheus Eu precisava de uma corda Pra me prender esse cavalo Tô com medo que ele foge Como é que faz corda? Não sei Eu não faço ideia de como faz corda, na verdade Eu tô noob Noob Tá Matheus Você quer ajuda? Ô, Bibi Eu posso te fazer um pedido? Um pedido? Eu não sei se você vai deixar ou aceitar Mas eu posso pedir? Pode Eu posso morar com você? Ai, tem um corpo aqui Socorro, mano Cuidado, cuidado, Matheus Mas você vai morar, tipo Ah, Matheus Você matou, então Olha isso aqui que você fez No nosso terreno, Matheus É uma montanha Tá Ô, Matheus Mas assim, ó Você vai morar na minha casa Junto comigo, pá? Ou você vai morar, tipo Como vizinho, sei lá Eu não sei Eu não pensei nisso E agora? Pode ser Junto ou tanto faz Ô, mas sua casa é muito grande Tem um espaço pra mim, vai Sim, sim, sim Eu tô com preguiça de construir outra Vamos, então Vamos morar junto, Matheus Demorou, então Ok Fechou? Boa Fechou, então Fechou Só que só vai pagar IPTU Aluguel Tudo mais, tá ligado Que isso daqui é alugada Ah, não Sério? Aham Que droga Ô, sabe o que eu tenho aqui? Hum Dá um liga, escuta Ô, louco Fogo de artifício Olha isso Deixa eu botar um Deixa eu botar um Eu consegui uns fogos bem legal Ó Só que tá acabando Deixa eu aumentar o som do jogo Meus fogos estão acabando Eu tenho um pouco Aqui, ó Rolou Nossa Uhul Ó, a gente tem que guardar Pro ano novo, Matheus Tá chegando ano novo A gente tem que guardar Verdade, verdade Tem um oito aqui só Tem que pegar mais depois Tá, ok Deixa eu baixar aqui Acho que eu vou deixar assim O som do jogo não A gente vai dividir essa casa O que que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó Aqui é meu quarto Então Ah, se você quiser Você pode morar lá embaixo, Matheus Tipo, você sabe que eu vou fazer um Um andar lá embaixo Tudo subterrâneo, né Se você quiser Eu vou morar lá É, não isso daí, né, Matheus Eu vou fazer um andar todo Você tá maluca Você tem medinho? Lógico Ah, tá bom, Matheus Tá, então como que a gente vai fazer? Vamos fazer o simples A gente põe um bloco aqui Faz uma parede Pronto Fecho Fechou Aqui, calma Deixa eu pensar Você tem madeira? Tenho Tá Tem madeira? Aham Sério? Sim Toma Eu dividi as madeiras Você me deu Tá, beleza Ó, seguinte Eu vou fazer tipo uma parede aqui, ó Ó Vai ficar legal, hein Tá, e o que que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser a parte dos quartos Tá, aqui vai ser o quarto, então É, vai ser os quartos Fecha tudo aqui? Sim Fechei Ah, pode ser um quarto só, né, Matheus? Pode, ó Vai ficar da hora Onde vai ser a porta? É, não sei Pode ser aqui, ó Desse lado Tipo aqui, assim, ó Tá, eu vou fechar aqui esse lado Calma Sim Faz aí, então Ó, vai ficar da hora Vai ficar legal pra caramba isso daqui Boa E depois a gente mete vidro aqui, sei lá Sim, a gente faz alguma coisa bonitinha assim, tá ligado? Boa, Matheus Você tem um pouquinho mais de madeira pra gente fazer a... Ah, não, eu tenho uma porta aqui Eu tenho uma porta Eu tenho... Ah, eu acho que eu deixei a porta na minha outra casinha Eu tenho uma porta aqui Você nem viu minha casinha, né? Eu tenho uma casinha Não vi tua casinha, você tem uma casinha? Tenho Achei que você tava tipo... Achei que você tava mendigo ainda Ah, eu tenho casa já Ó, eu vou abrir uma janela aqui Que eu acho que vai ficar da hora Boa Eu abri uma também aqui O que que você acha? Ficou legal, ficou legal Nossa, nossa casa ficou legal, hein, Matheus? Eu tô falando sério Tá da hora Tá, então coloca a sua cama Tipo... Nossa Que foi? Eu deixei minha cama na minha outra casa Sério? Sim Ô, mas você tem 10 lã Eu vou roubar 3 Ah, vamos fazer então Vamos fazer a sua cama Você vai voltar lá Não precisa Ah, dá mó rolê, mano Deu mó trabalho pra me chegar até aqui É, nossa Juro... Ô, Gabriel Galera, eu juro pra vocês Demorou muito pra ele chegar aqui Demorou muito Olha, o boss entrou no server Sim, o boss entrou aqui Olha isso, galera A gente nem usou Game mode Nem nada Olha só Não tem como, galera Não dá pra usar Não tem como É impossível, tá ligado? Se roubar Parece que não pode É, não pode Tipo, olha Game mode Game Mode 1 Não tem como Você não tem permissão pra esse comando Tá ligado? Aí não tem a opção de abrir pra lã Porque é servidor Eu queria falar não Mas eu já pus minha cama Colocou? Coloquei Nossa, minha cama vai ser de casal Eu vou fazer uma outra cama pra mim Outra? Deixa eu ver Aham Eu sou meio gordinho, você sabe disso? Ah, é Pode crer Uhum Então eu vou ter que fazer uma caminha de casal Você quer uma caminha de casal também? Faz aí Faz aí Que é nóis Boa Eu vou fazer um baú também Pra gente colocar os itens aqui Olá, senhora Olá, senhora Boa Matheus aqui A caminha dele A minha vai ser aqui Boa Sobrou uma cama ainda, Matheus Fiz mais baú pra gente Sobrou uma cama aqui, velho Sobrou cama? Aham Como assim, mano? Ah não Tava bugado Nossa, que estranho Tem ferro, tem o carvão Eu tenho uma areia Caraca, que estranho Tá ok Ah, sabe o que eu tenho? Cenoura e batata Boa, boa, boa Dá pra gente fazer uma plantação muito louca Sim, sim Vai ficar da hora Exatamente Então ok Eu quero entender esse buraco aqui Verdade Esse buraco aqui, ó Esse buraco aqui é o seguinte Eu não vou pular porque eu posso morrer, né? Eu não quero morrer logo de início Então é o seguinte Aqui, mano A gente vai colocar uma aguinha lá embaixo Vai ser bem profundo isso aqui Bem profundo mesmo Quer ver? Aliás, Matheus Caiu Você é louco Você é louco Você é louco Eu vou roubar um pouquinho dos seus irons Pra eu poder fazer picareta Pega aí, pega aí Sendo que você tem aqui também Ó, você nem assou os ferros Tá Bota pra assar então Dei uma picareta pra você Boa, tá assando Você tem um Olha o que eu tenho Tá pra você de presente Pega Que boa Viu? Uh, caraca Eita, essa é boa, hein? Essa é boa Consegui que andou? Eu achei Achou? Uh, louco Aí é bom, hein? Matheus Aí é bom Vou fazer um MLG MLG Vai morrer Vai morrer Olha lá Morreu Não, eu não morri Ah Pega esse MLG, Matheus Vai, eu nem tenho Matheus, pula aqui Não, eu vou morrer Não, eu botei a água Botei a aguinha Se eu morrer, vai ser culpa sua Ó Eita, tem um buraco aqui, calma Cuidado Você pegou essa picareta? Que eu te dei Ai, meu Deus Você me deu uma de ferro, né? Sim Tô com ela Tá, vamos quebrar então A gente vai fazer um buracão? Mano, a gente vai fazer um buraco muito grande Mas por quê? Pra gente ter uma queda da hora Pra ser um bagulho aventureiro, entendeu? Ah, esse daqui então é só um brinquedo Só um brinquedo Mentira Lá embaixo vai ter o nosso Vai ter o nosso Nosso lugarzinho Matheus Boa, é isso que eu ia te pedir, mano Ah, mano Meu Deus A dupla Minha tocha tá acabando, que droga Tá acabando? Sim, mas vamos lá Como é que vai ser esse buraco? Então A gente termina de fazer isso daqui, ó Faz mais ou menos assim A gente só desce mais um pouco pra bar, sabe? Você tem bastante vidro aí? Tenho... 22 Tá E aí a gente vai afundando e depois Pra sair daqui Ah, e depois a gente Dá um jeito Mano É mentira, bota água e a gente sobe Ah, é, pode crer Tá Vamos deixar de ser só mais um pouco, Matheus Cadê a tocha? Você pegou, né? Aqui, ó Ilumina aí que tá escuro É que eu vou colocar aqui Que não tem outro lugar pra colocar Boa, boa, boa Tá Beleza A gente já pode abrir aqui, tá ligado? Aonde? A gente já pode abrir aqui Um túnel? Olha essa pá, mano Olha essa pá, mano Vai vendo Vai vendo a pá Boa É só afundar, então Sim, sim, é só afundar Deixa eu quebrar aqui Boa Parte que é de boa Ô, louco Tá ficando da hora Sim, eu quero só tirar esse lugar aqui, tá ligado? Tirar esse tipo de pé Meu Deus Matheus Matheus me salva Matheus me salva Sobe, broca Falando sério, Matheus O que que tem aí embaixo? Tem monstro Você não tem bloco? Sobe Matheus Vem pra cá Você não tem noção de como eu gelei o Tobias agora Sobe aqui Vem cá Volta pra cá Sai daí Creeper 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 Sai daí Sai, Creeper Sai Não, meu Deus Creeper Creeper Aonde que é a saída? O buraco Aí, faz torre Aqui, ó Sobe aqui Meu Deus Velho Você não tem noção de como eu gelei O Toba Do nada Ela cai num buracão Nossa, mano Eu gelei muito Se fosse uma havina Você ia morrer Já era, tipo Já era Ia morrer Tchau, tchau E como é que vai ser esse desafio aí? Quem morre e tal É, tipo Nossa, eu peguei um arco Que tipo, ele nem tinha usado, tá ligado? Boa Ah, mano Ficou ali na sua tocha Tá, ok Matheus, é o seguinte É o seguinte Nós vamos descer mais um pouco Pra poder passar essa caverna, tá? A gente não vai parar nessa caverna A gente vai descer ela? Sim Pegou a tocha? Peguei Oh, tá escuro Aqui, boa Matheus, é o seguinte Caraca, tem essa caverna Tem que tomar cuidado É o seguinte Eu vou subir Porque eu preciso Eu preciso pegar mais vidro Enquanto isso você vai abrindo o buraco? Tá Eu vou tampar aqui Tá, beleza Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Também no canal do Matheus, né? Eu vou terminar o vídeo também por aqui Sim Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição Se inscreve no meu canal Que vai estar na descrição do Matheus E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Falou